E Kelly de cabeça abriu o placar para o Cruzeiro, 1 a 0. O Valério Doce empatou com o Paulista que aproveitou cobrança de escanteio para fazer 1 a 1. A Thirson deu passe preciso e colocou a bola na cabeça de Fred que completou para o gol. Cruzeiro 2 a 1. De novo Fred, ele fez bela jogada pela lateral e chutou no ângulo 3 a 1. Fred estava impossível. Depois de receber passe de Jardel, ele tocou por cima do goleiro e assumiu a artilharia do campeonato com 11 gols. Cruzeiro 4 a 1. No segundo tempo, Douglas cobrou pauta e a Ender completou para o Valério, mas o árbitro marcou o impedimento e invalidou o gol. Veja no replay que o jogador estava em posição legal. A Thirson chutou, o goleiro Denilson não segurou e Kelly pegou a sobra. Final, Cruzeiro 5, Valério Doce 1. O Cruzeiro se mantém na liderança do Mineiro com 22 pontos. Cruzeiro 5, Valério Doce 1. O que é isso?